o salve meu tropinha seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal rapaziada e hoje o vídeo é lapada nas costas parte 3 né Antônio rapaziada não esqueça de ficar até o final que eu vou mandar um salve para vocês atenção vocês que moram nas comunidades aí cinco vizinhas da Glovila Nova e Serra do Ramalho vou mandar um salve para vocês fica até o final se a sua comunidade não tiver deixa aqui nos comentários de qual comunidade você tá assistindo esse vídeo deixa seu like curte comenta compartilha deixa né Antônio espalha para vovó para vovô o ex-marido para ex-namorado aí mesmo que vocês não se falam mas você passa criança deixa o like comenta né Antônio Oxe daquele jeitão rapaziada não esqueça de se inscrever e vamos para o vídeo vou apresentar a galera aqui para vocês aqui agora né Antônio é só por rito e partiu daquele jeito deixa o like ok vamos se inscreva aqui ó rapaziada vai começar o vídeo aqui tá o Toninho rasta nega checa nega checa manda um pix para ele que esse homem tá precisando que merda sabia não esse daqui também tá precisando de um pix esse daqui tá precisando de um pirocard mas muito viado esse daqui tá precisando de que então hein o amorzinho rapaziada vai começar o vídeo a galera aí ó manda um salve aí galera aí galerinha lá atrás aí ó a galera toda aí ó aí ó oi xoxi tá tendo pornografia é isso aí rapaziada vai começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele likezão né Toninho fazer o que Toninho deixa o like aí e se inscreva no canal E compartilha pra geral E ativa o sininho pra notificação Né não tô hein Vai começar Vai começar mais um vídeo do Laçada das Costas Parte 3 Só de ouvir falar Dá até um arrepio, cê é louco Dessa vez, Vitão Tá ali na expectativa, Vitão vai deixar um salve Pra galera depois no finalzinho também Beleza, todo mundo aqui vai ter a oportunidade De mandar um salve pra quem Eles querem, beleza? Tamo junto então Vamos pro vídeo, vamos embora, vamos tirar Zerinho a um E vamos começar o vídeo aí rapaziada Que é o que vocês mais pedindo aqui no canal também Que foi o Lapada parte 3 E tamo junto, vamos que irmão Bora cara aí É dois a um É dois a um Vai, vai Vai, vai Eu então aí, eu então aí aqui já Nós é parceiro É parceiro É dois a um É dois a um É dois a um Rapaziada vai começar a primeira rodada Com Toninho E Maikinho A chinela como de sempre rapaziada É havaiana, todo mundo usa Recusa imitações Você já sabe muito bem disso É uma sandália que não dói Você pode fazer isso aqui na festa de aniversário de criança de um ano Essa brincadeira é saudável, não dói Entendeu? É uma brincadeira saudável, não dói E vamos ver Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar Então você bora Deixa o like aí Vai começar Um empapá Entre Toninho E Maikinho Podem cortar aí os caras Tira empapá Empapá não É pedra lá perto da tesoura Chama no piseiro Três a um A sandália já tá ali Um, dois, três já Valendo Vixe Eita Eita misericórdia Vixe Vixe Eita pô Vai Vira as costas Toninho Tem que chamar no piseiro Chama na pressão Chama Ai pai Para Tá bom, tá bom Tá valendo Pra começar Só pra esquentar o clima Só pra esquentar Vai Chama Ah não, eu tô indo Ah não, eu tô indo Eu tô indo Dá uma hora eu tô indo Vai Maik Vai Maik Vai Maik Chama Tô empapá Ai, deu estraladinha Vai E chama Vai Não, não, não De novo, de novo Cê tá Vai Ó Que caralho Ganhei Tô indo, vai, tô indo Agora você peca, tô indo Sem dó nessa peste Vai Sem dó Cê tá vindo, mano Você, você ir Vai Vai Vai, vai Chama Chama Chama, porra Vai Ah, meu Deus do céu Chama no piseiro Chama no piseiro Bora, bora Bora, bora Sempre se lasca Toda hora Toda vez Só vai Eu e Tony Mas é isso aí Deixa o leque aí Vamos que vamos É, é, é É, é É, é É, é É, é Vai Marinho Vai 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 Chama no piseiro Meu câmera Pode encostar Meu câmera Que eu vou Eu não vou ter dado não Eu tô sinceramente Eu sou brabo, cara Eu sou brabo O sangue de Jesus tem poder Mano Tem demência Ai, meu Deus do céu Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vem aí, tchau Ó Ó Vem aí, tchau Ó Vai Ó Ó Devagarzinho, ó Vagazinho, ó Ó Olha o rapazinho, ó Ó Ó Costa De Ó Vai 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 É, agora Agora ficou Agora ficou Ó De nove Tem que sair Ó Vai Um 3 vezes! 1, 2, 3, 4, 4... Ai, eu vi ele! Carreio! Eita porra! Já avisei que vai dar merda isso! Vai! Brasil! Essa é pra vocês que deixa o like! Eita porra! E, Tonho! Chora não, viu, Tonho? Ia, véi! O 3 tá pegando, sonho! Agora é o Willi quem? É o Willi quem? É o Willi quem? Vai, Willi! Vai, Willi! Não, vai, Willi! Vai! Vai, tá! Só vai, Willi então, vai? Vai, tá! Pra finalizar? Vai! Vou finalizar! Era aquele, gente! Espera aí já! Vai! Tá pegando tudo aí, meu cabra! Tá com o jeitão! Pô! Ah, vai! Gostei, meu velho! Gostei, meu velho! Gostei! Já pedi, já pedi! Já pedi! As costinhas aí! Chega, Nick! Sensacional, Brasil! Sensacional! Ei, galera! Não esqueça de deixar o like aí! Fica até o final! Vamos mandar um salve pra vocês aí! Sensacional, Brasil! Sensacional! Sensacional, Brasil! Sensacional! Meu Deus! É, peraí! Não, não! Foi dois a dois! Não, foi não, foi não! Foi dois a dois! Foi dois a dois! Só um! Só um! Só um! Vou botar no vá! Eu vou botar no vá aí, viu? Ó! Aí! Foi! Foi! Sensacional, Brasil! É pra pegar! Vai, Brasil! Sensacional! Essa brincadeira você pode fazer no aniversário de dois anos, um ano... Aí, pô! Sacode! Vai, 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 vai! Chama! Chama na caminhão! É, quebrou! Já pegou! Já foi três! Já foi três! Já trequei! Quebrou! Peraí! Bora! Vamos lá, Brasil! Opa! Eita! É! O que eu quero, pá? Ganhei! Sensacional, Brasil! Rapaziada! Não faça isso em suas casas! Chama! Chama! Ave Maria! Sensacional, Brasil! Sensacional, Brasil! Vou pegar aqui! Vem na casa! Opa! Tô gravando aqui também! Duas câmeras! Vai! Chama! Ave Maria! Sensacional! Mostra as costas de Tony! Mostra as costas de Tony! Sensacional, Brasil! Isso aqui! Lapara de verdade! Vai! Chama! 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 Vai! Vai! Chama! Tem que chamar com força! As costas de Tony! As costas de Tony! Meu Deus do céu! Meu Deus! As costas do moleque! Meu Deus! Você tá doido! Rapaziada! Muito obrigado por você ficar até o final desse vídeo aqui! Esse foi o vídeo! Rapaziada! Espero que vocês tenham gostado! Vou deixar um salve aqui pra vocês! Galerinha da comunidade! Deixa eu pegar aqui! Minha produçãozinha! Galera da comunidade! de Mariápolis! Muito obrigado por você estar nos acompanhando aí! Deixa seu like! Você que é do Mariápolis! Comenta aqui embaixo! Água fria! Comenta aqui embaixo! Água fina também! Comenta! Barreiro Grande! A galera de Barreiro Grande aí! Comunidade de Barreiro Grande! Se inscreva! Comenta aí! Curte! Compartilha! Deixa eu ver o que mais aqui! Galera de Ribeirão Preto! São Paulo! Tamo junto! Obrigado! Comunidade de Boa Vista! Não é, Tony? Comunidade de Boa Vista! Que tá nos acompanhando aí! Muito obrigado! Galera da Agrovila 7 aí! Um salvezão pra vocês! Obrigadão! Um salve demais! Um top de linha! Deixa o like! Se inscreve! Comenta aqui embaixo! É... Romilson! Baraca! Fernando Azevedo! Geraldo Tupiná! Kátia! Deliane! Galera da Secretaria de Agricultura! Goiânia! Meu parceiro de Anderson! Que tá lá em Goiânia! Acompanhando também meu irmão! Galera de Bom Jesus da Lapa! Deixa um like aí! Não é não! Curte! Compartilha! Um salve pra... Um salve pra Bismarck! Do canal NVA 99! E... Lucas Neves não é não? Lucas Neves! Toninho! Galerinha que não segue Toninho lá na rede social aí! O Instagram dele vai tá aqui embaixo aqui na descrição! Vou deixar o Instagram meu! E o de Toninho também! Valde Galinha! A gente teve uma entrevista aí no Pode Mais Lindo! Foi muito bacana! Vou deixar o link do vídeo aqui! Foi bacana! Embaixo aqui pra vocês puderem acompanhar lá! Beleza rapaziada! Não se esqueça de compartilhar com toda a sua família! Deixar um like Zona! Não tô chamando! Vamos dar um salve pra quem aí Toninho? Vou dar um salve pra Lúcio! Morando em Brasília! É isso aí! Um salve pra Lucimara aí! Que tá em Brasília! Muito obrigado por estar nos acompanhando! Toninho vai deixar um salve pra quem Toninho? O negão mesmo! Olha o negão! Olha o negão! Vitão! Vitão que tá assistindo esse vídeo! Tamo junto! Mas não é o Vitão que pegou a mulher de Vitão! Tá bom então! É outro Vitão! É outro Vitão! Rapaziada! Muito obrigado pelo carinho! É... Por vocês tá deixando o like! Por vocês sempre se inscrever no canal da gente! É! Muito obrigado! Tô aí! Vira as costas aí Toninho! Vem Maria! As costas do homem! Vou deixar aí no Instagram aí! E vocês... Vocês verem a situação! Como é que ficou o homem! É isso aí rapaziada! Sem mais nem menos! Se o vídeo não ficar muito grande! Muito obrigado! Se inscreva! Curte! Comente! Compartilha! E divulga pra geral aí! Beleza rapaziada! Tamo junto! Até o próximo vídeo! Você que quer sábado no próximo vídeo! Deixa seu like! Comenta! Curte! E compartilha! E de onde você é também né Toninho? É! Aí fica difícil! Valeu rapaziada! Tamo junto! É isso aí ó! Valeu família! Abraço! Até o próximo vídeo! Se Deus quiser! Valeu!